Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, profissional especialista em educação e inscrição inclusiva. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre a verdadeira inclusão. O que eu quero dizer hoje? Bom, a verdadeira inclusão, ela está muito além do que as leis dizem, do que os livros dizem. A verdadeira inclusão, a inclusão de verdade, ela não se limita apenas àquilo que a gente vê, as deficiências congênicas adquiridas, como por exemplo, uma síndrome. Não, está muito além. Então eu gostaria de estar conceituando, em primeiro lugar, eu gostaria de estar mostrando para vocês pelo menos três tipos ou classes de deficiência. Primeira, sem dúvida, pessoa com deficiência adquirida ou congênita, pessoa que já nasce com a deficiência, por exemplo, uma síndrome, ou aquelas adquiridas ao longo da vida, em razão de uma doença, em razão de um acidente de carro, por exemplo. Mas nós temos também as deficiências sociais. Quais são as deficiências sociais? É aquelas que a pessoa não tem recursos mínimos, para ter acesso a transporte, moradia, saúde, educação, como por exemplo, moradores de rua. A pessoa não tem o recurso mínimo para ter acesso àquilo que a sociedade oferece, aquilo que por lei é direito dela. Nós temos também as deficiências emocionais, psicológicas. Aquilo, em razão às vezes até orgânica, a pessoa acaba sofrendo um desequilíbrio nas suas emoções, nos seus sentimentos, que também a privam de ter acesso àquilo que a sociedade oferece, ter acesso a alguns bens públicos ou aos seus próprios direitos, como por exemplo a depressão. Então, nós temos algumas situações, algumas circunstâncias que vão muito além daquilo que as leis, daquilo que os livros dizem. As pessoas com deficiências não são mais apenas pessoas com deficiência congênita, que podem ser os moradores de rua, podem ser as pessoas em situação de risco social, podem ser os imigrantes, podem ser os refugiados, né? Enfim, são diversas as situações que se apresentam no dia a dia que mostram para nós que a verdadeira inclusão está muito além dos livros, está muito além das leis. Gostou desse vídeo? Se inscreve aí no canal aqui do Dr. Inclusão, desperta o sininho, você pode estar também baixando, adquirindo meu e-book lá no meu site, www.drinclusal.com Até mais, até a próxima!